O Omnitrix Protótipo do Ben 10 Clássico tem alienígenas incríveis, totalizando aí 22 aliens, desde um ser baseado em silício muito louco até um literal cara com muitos olhos. No mais, aí o povo sempre teve curiosidade de ver as mulheres desses respectivos aliens, e cês tão com o síndrome do Vomax aí, né? E hoje iremos passar por essa lista em ordem decrescente aí, que é a ordem de aparição dos aliens. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui todas as versões femininas dos aliens do Ben 10 Clássico. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai tá aqui na descrição. Então é isso, e bora pro vídeo. Então primeiramente aqui vamos abordar Tokulsar, e bom, ele é uma espécie ultra rara provinda de tempestades cósmicas. Porém, mesmo assim, mesmo sendo emergido por essas nebulosas, eles têm dimorfismo sexual entre macho e fêmeas, mas infelizmente só vimos fêmeas Tokulsars mutacionadas, tendo pelo menos três fêmeas apresentadas. E tem um gigante do mal que segue sendo muito difícil de identificar se é macho ou fêmea. Mas fica aí pra vocês comentarem o que vocês acham que é. No mais, o Derek J. White, diretor de artes de Ben 10 do Omniverse, ele fez uma versão da Sari de Transformers com uma versão Tokulsar. Um exemplo aí bem diferenciado de um Tokulsar feminino. Também temos a versão Opticoid, que bom, no episódio O Fim de Uma Era, vimos a única fêmea da espécie do Mega Olhos apresentada na série, e é interessante porque ela tem uma silhueta feminina, olhos rosados e usa roupas na parte de cima, o que é diferente dos exemplares machos que vimos pelo Ben e pelo Ben 23 que só usam calças. Também temos Splixon, e bom, uma fêmea foi vista no episódio do Clyde 5. Ela é fofinha assim como o Eden também, né? Segue tendo garras e o mesmo padrão de cabeça triangular. Diferente do Eden, ela não tem nódulos em seus ombros, pulsos e barrigas, mas possui três na testa. E assim como na versão pré-produção do Eden, ela tem uma boca aí bem cheia de gatinho mesmo. Também temos Transilianos, e bom, foram vistas várias Transilianas fêmeas, como essa aqui desse modelo oficial, que parece aquelas padeiras caçapão, velho. E também tem nesse outro Model Sheet. Temos várias fêmeas aparentes, a primeira usa um óculos rosa estilo adubo frag, elas não tem pernas, e suas pernas são na verdade um monociclo. A segunda é mais velha, e a pegada steampunk no design fica bem à mostra, pois seus braços e barrigas são metalizados, e a terceira é uma menininha Transiliana, assim como a Victoria. E a quarta provavelmente é uma Transiliana adolescente. Nesse outro modelo oficial, vemos duas Transilianas velhas e bem peculiares na verdade, né? Afinal, ambas aparentemente não possuem bobinas nas costas, com uma tendo um trambolo na cabeça aparentemente mostrando o que seria um cérebro, e a outra tendo três braços no lado direito do corpo. É de fato muito curioso essas fêmeas terem esses padrões diferentes mecânicos no corpo, e é bem capaz de tudo isso ser natural. Ao menos é confirmado que as bobinas que eles têm é natural, pois elas são geradores metálicos orgânicos. E vale lembrar que esses padrões bizarros podem não ser da Transiliana original em si, pode ser de outra. Isso porque essa espécie faz doações de órgãos, e sim, semelhante à forma como os humanos têm doadores de órgãos, os Transilianos podem ter seus membros substituídos por outros membros de sua espécie. Mas é muito mais fácil pra eles, pois como são aí verdadeiros Frankstein, nunca vai ter aí uma rejeição de tecido. Também temos aqui Tepkufans, e bom, o bizarro é saber que as fêmeas Tepkufans são mais bonitas que fêmeas Transilianas, Ectonuritas e também Loboans, como essa aqui por exemplo. Inclusive, essa fêmea prova que Tepkufans tem boca. Isso também é provado pela Tepkufan bebezinha, a qual aí mostra ela com a chupeta. Também temos essa Tepkufan aqui, que parece aí uma Sub-13 Egrão mais ou menos, cara. E temos essa mulher aqui, Tepkufan adulta também, que apareceu em Ben 10 Omniverse. Falando agora dos Gormandos, a única fêmea dessa espécie é a rainha. Todos os puros e turvos mostrados são machos e operam para a rainha. No mais, ela é a terceira subespécie de Gormando. E a ponto de curiosidade, o seu DNA não está no Omnitrix. Provavelmente isso se deve por conta de que se o Ben pudesse virar uma rainha, ele se tornaria rainha no ápice da espécie, e isso poderia causar uma briga na espécie, se eles descobrissem. Pois é o mesmo que ocorre com abelhas, por exemplo. Quando tem duas rainhas na colmeia, elas geralmente aí vão lutar até que uma morra. Ou então, uma das rainhas irá liderar um grupo de abelhas e formar uma nova colmeia, o que quebraria parte dessa colmeia já formada. Agora na versão Loboã, temos essa Loboã aqui, uma Loboã fêmea de olho roxo. Em Ben 10, também foi visto uma fêmea com uma roupa amarela, com uma espécie de alventar marrom, e ela está usando faixas. Será aí que são faixas Tepkufans? Bom, vai saber, né? No mais, ela possui pelos que formam um penteado de rabo de cavalo. Agora seguindo aqui para outras espécies alienígenas, infelizmente não foi mostrado versões fêmeas de um Polar Manzardil, Megawatts e Esfoiroids na série. E nesse vídeo, eu não quero mostrar fanarts dos que não possuem, porque eu só quero mostrar aqui nesse vídeo material oficial. Então agora seguindo aqui, vamos para o Floralna. E bom, nunca apareceu uma fêmea na versão Prime, porém vimos em outro universo, no universo da Gwen 10. E a Gwen 10 usou a transformação. O estilo de cabelo é baseado na Aleia de Star Wars. Além disso, o símbolo do Omnitrix é rosa e não tem o formato de gatinho, o que pode ter sido um erro, pois a maioria de suas transformações tem. Uma teoria diz que os aliens da Gwen que tem um contorno de gatinho no Omnitrix são aliens que usam roupas, e seria por isso que a Floralna dela não teria. Isso significa que nesse universo, além do Omnitrix dar trajes baseados na roupa do usuário, ele ficaria com um contorno também baseado na roupa do usuário. E essa teoria é um pouco incerta, né? Pois o Derek, diretor de artes de Omniverse, fez a arte da transformação mechamorfa da Gwen, e ela tem o Omnitrix de gatinho mesmo estando nua. Então, mais provável que todos os aliens deveriam ter, e que a Floralna dela não deve ter por erro de execução. Agora, continuando aqui com os pelarotas arboreanos. Também vimos apenas a transformação feminina da Gwen 10. Sua pelarota arboreana é mais magra que o bala de canhão, tem as sardas da Gwen, e suas partes pretas formam uma espécie de body feminino. No mais, ela é azul, assim como o rolador, que é a versão aí do bala de canhão do Ben 23. E sua aparição demonstrou uma capacidade legal dos pelarotas arboreanos, que é serem infundidos por eletricidade e assim boostar o seu ataque. Falando agora dos Ectonurites, temos várias fêmeas Ectonuritas, que foram mostradas no episódio Edorium até a eternidade de Ben 10 Omniverse. Essa aqui, por exemplo, ela parece bem meiga, mas essa outra aqui aparenta ser bem mais brutal. Tem essa mulher Ectonurita aqui, que é como a primeira bem meiga também e feminina. Além dessas, apareceu meninas crianças Ectonuritas, com uma sendo mais gordinha, e as outras sendo literais sobrinhas dos Scare. E eu estou falando das Issa e das Iswas. Além dessas, o Derek fez a Sari de novo aí de Transformers, como uma Ectonurita, e ficou bem sinistro e bem legal na verdade, né? Comente aí o que vocês acharam também. Em seguida aqui temos os Mechamorfos Galvânicos. E sim, existe dimorfismo sexual nessa espécie. Na série só vimos um exemplo de Mechamorfo Fêmea, sendo essa aqui. Porém, o Derek usou esse modelo de base, e fez um recolor para fazer a transformação de um Mechamorfo Galvânico da Gwen 10. Também temos Pisces Volans Fêmeas, que foram vistas no episódio Fundo de Ben 10 Supremacia Alienígena. E bom, você deve estar vendo aí e não achou, né? E bom, isso se deve porque as Fêmeas Pisces Volans são idênticas aos machos. E o próprio diretor de Ben 10 na época, do Andy McDuff, afirmou isso pra gente. Agora na versão Leptopterrana, infelizmente não vimos uma Fêmea da espécie do Insectoide. Então vamos ao próximo. Vamos falar agora aqui dos Tetramandos. E bom, Fêmeas Tetramandos são impressionantes, pois elas são mais fortes que os machos, a não ser que esse macho seja o ápice da espécie. E o Quatro Braços aí que fala isso, né? E obviamente, foram mostrados alguns exemplos de Fêmeas Tetramandos, como a própria Luma Vento Vermelho, que é a princesa, a Tine no clássico, que segundo o Danco Roleal, co-criador de Ben 10, a Tine é um exemplo acima do ápice da espécie. Também foi vista uma Fêmea Corpudona aqui, como vocês estão vendo. Também tem a transformação Tetramanda da Gwen 10 clássica, que inclusive, seria mais forte que o Quatro Braços de 10 Anos do Ben. A declaração do Danco Roleal, aponta a Tine como um pináculo elevado da espécie, ou seja, tecnicamente o ápice da espécie. Essa visão faz sentido, mas o que não faz é achar que os aliens do Omnitrix não são, pois o Derek declarou que era assim que ele conceitualizou os aliens do Omniverse, com ele sendo o ápice da espécie. Ele tem mais propriedade que o Duncan quando se trata de Ben 10 Omniverse, a qual foi onde esse conceito foi apresentado. Tem fatos e mais fatos que apontam os aliens do Omnitrix sendo o literal ápice da espécie na série, tendo o Quatro Braços superando a Luma em força, o Bufrague tendo a dieta e físico ideal de um incursiano, como o diretor de Ben 10, Matt Wayne afirmou, até piadas simples como o Aquático sendo a transformação escolhida pelo Ben, enquanto o Patelidei se achava por ter o físico ápice. Mostra que de fato, quem é o ápice ali é o Aquático. No mais, achar que o ápice da espécie não existe é uma opinião e não um fato, pois ápice existe e isso não é um assunto debatível. Crer que não é assim é jogar fora feitos dos aliens e a visão que foi conceitualizada a partir do Omniverse, Embora seja dito que o Dwayne Macduff discordava disso, isso nunca foi achado em local nenhum. Inclusive, o Duncan Leal só desacredita do ápice da espécie se o Dwayne Macduff desacreditasse. Logo, a afirmação que atine a um pináculo, o ápice da espécie não refuta os aliens do Omnitrix serem o ápice da espécie. O Duncan disse, se o Dwayne afirmou, então foi assim. Porém, não tem fonte do Dwayne ter dito isso, e o Derek e Ben 10 Omniverse provam que essa lore e conceito de ápice da espécie é algo consolidado na franquia Ben 10. No mais, a Tine segue sendo um pináculo como ápice. E essa afirmação dele não tira um fato em nada a ideia e conceito de que os aliens do Omnitrix são ápice, pois ele afirma que o Omnitrix tem DNA de aliens funcionais de cada espécie e os aliens sendo ápice, eles são funcionais. Ele afirma que ele vê os heróis superando obstáculos, e mesmo os aliens sendo ápice, eles ainda enfrentariam obstáculos. Da mesma forma que a Tine, que é um pináculo, como ele mesmo afirma, já enfrentou diversos problemas sendo uma heroína, até mesmo lutou com o Vilgax. E conclusão, o ápice da espécie existe, os aliens do Omnitrix estão no ápice da espécie e a Tine é um exemplo natural disso, sem interferência do Omnitrix. Ela nasceu com os melhores genes possíveis e cresceu explorando isso, a ponto de se tornar uma super heroína. Também temos aí os galvanianos, e essa espécie foi muito explorada na série, e por isso tem muitos exemplos de mulheres galvanianas. Como a ex-mulher do Azimuth, a Zenith, inclusive um dos motivos secretos do Azimuth criar o Omnitrix era pra ver se ela o perdoava. Também temos a Fergie e a Luley. E nesse take da série, a gente pode ver duas fêmeas além da Fergie. Uma está do lado direito e a uma cinza mais rosado. E tem outra lá no fundo, que não é cinza e sim um azul bem clarinho. E também temos a Daf, que é prima da Luley. No mais, também tem a transformação galvaniana da Gwen 10 do clássico, onde ela é tipo uma cinzenta, mas com roupas da Gwen e cabelo ruivo. Inicialmente, as mulheres galvanianas tinham cabelo, enquanto os homens galvanianos não. Porém, isso foi reticonado nas séries seguintes. Logo, ou apenas existem galvanianos com cabelo no universo da Gwen 10 clássica, ou foi a porcentagem do DNA da Gwen na transformação galvaniana dela, que fez ter cabelo como galvaniana. Agora em seguida aqui, temos os quinaceleranos. E bom, temos uma híbrida de humano e quinacelerano, que é a Halley Wheels. Agora, quinacelerano mesmo, temos a MLE, a K8E e a T8M, que é a mãe da MLE. Enquanto os petrosapiens, uma petrosapien fêmea foi vista correndo com seu filho no flashback do Tetrax. Além dela, temos a versão petrosapiana da Gwen, que apareceu tanto pela Gwen 10 clássica, tanto pela de Home Universe. E vale lembrar que elas são de universos diferentes. Enquanto agora a versão do besta aí, Vulpim Monsters, o Thomas Perkins, diretor de artes do Ben 10 clássico, acredita que os Vulpim Monsters que apareceram no episódio lá do Phil, da série clássica, são uma versão mais velha e madura dos Vulpim Monsters de Vulpim. Ele não sabe se as diferenças de gênero foram mencionadas durante a exibição da série original. Por isso, muitos pensavam até hoje que o Vulpim Monsters não listrado era fêmea, e o outro era macho porque tinha listras como a versão do Ben 10.000. E também que era mais alaranjado. Mas não se sabe, isso não passa de teorias. No mais aí, vale citar pra vocês se conscientizarem sobre. Então agora aqui pra finalizar, temos os Pironitas. E bom, a gente viu poucas vezes aí versões fêmeas de Pironitas. Há uma fêmea apresentada no comercial em live action da família Pironita. Além dessa, temos essa pré-produção do Derek, que aparentava ter uma Pironita fêmea, porque a cabeleira de fogo aí tem um perfil de cabelo feminino, mas pode não ser também. E por último, temos a transformação Pironita da Gwen 10 clássica. Além de ser mais magra, que o chama original, uma curiosidade bacana é o fato da Gwen ter pego o domínio com os aliens rapidamente, fazendo o bem aí se impressionar no episódio. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Também comenta aqui pra pessoal a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus